Alô galera da Paraíba, alô Mulungu, alô meu parceiro Del Ferreira, tamo junto e misturado ó, todos os sucessos do Rio de Janeiro, tocam aqui com Del Ferreira, tamo junto! Para de mentir pra você mesma, teu amor por mim não é segredo, nem adianta disfarçar, isso não vai mudar Para, sei que ainda morre de ciúmes, tá sofrendo só que não assume, insiste em se enganar Seus olhos me entregam, mesmo sem você querer, e ainda desisto e vivo dentro de você Você mente quando diz que tá em outro e não quer mais voltar Você mente que não sente mais saudade e deixou de me amar Você mente quando fala pros amigos que me esqueceu Mas você não me convenceu, eu sei que seu amor Sou eu Seus olhos me entregam, mesmo sem você querer E ainda desisto e ainda desisto e vivo longe de você Você mente quando diz que tá em outro e não quer mais voltar Você mente que não sente mais saudade e deixou de me amar Você mente quando fala pros amigos que me esqueceu Você mente quando fala pros amigos que me esqueceu Mas você não me convenceu, eu sei que seu amor sou eu Você mente quando fala pra você Você mente quando fala pra você Você mente quando fala pros amigos que me esqueceu Mas você não me convenceu, eu sei que seu amor sou eu Mas você não me convenceu, eu sei que seu amor sou eu Só um olhar profundo traz de volta a minha paz O teu sorriso, meu mundo, ficar sem não sou capaz Sou louco por você, tente entender que se eu respiro é por te amar Você me faz tão bem, me faz ir além, você me faz crescer, me faz sonhar Ai, saudade de você, vontade de te ver, eu necessito Você aqui comigo, mas não queira duvidar O amor está no ar, eu preciso de novo teu sorriso Ai, saudade de você, vontade de te ver, eu necessito Você aqui comigo, mas não queira duvidar O amor está no ar, ah, eu preciso de novo teu sorriso Ai, saudade de você, tente entender que se eu respiro é por te amar Você me faz tão bem, me faz ir além, você me faz crescer, me faz sonhar Ai, saudade de você, vontade de te ver, eu necessito Você aqui comigo, mas não queira duvidar O amor está no ar, ah, eu preciso de novo teu sorriso Ai, saudade de você, vontade de te ver, eu necessito Você aqui comigo, mas não queira duvidar O amor está no ar, ah, eu preciso de novo teu sorriso De novo teu sorriso Ai, saudade de você, vontade de te ver, eu necessito